As listas de materiais escolares para a rede de ensino particular já estão disponíveis nas papelarias. O kit para as instituições municipais e estaduais também já podem ser retirados pelos pais e alunos. E a procura por livros, canetas e cadernos aumentou nesse início de ano. Nosso período escolar já começou, nós estamos assim, o nosso aumento nas vendas já bem significativo. A lista voltada para escolas particulares contém todos os itens necessários aos alunos, bem como o kit escolar para as demais escolas do município. Ela serve de referencial para essa mãe, aí ela vem, aí são... Na realidade, a lista da escola particular é uma lista mais elaborada, mas os materiais em si são basicamente iguais. A diretora da escola municipal Alvino Rosken diz que o sistema de kits é interessante tanto para os alunos quanto para os pais. Uma das vantagens é que os estudantes não chegam ao primeiro dia de aula sem algum material. No orçamento é uma coisa a menos que ele tem para gastar em relação a isso. Então é bom para a comunidade, é bom para o aluno, porque ele vem feliz, que ele vem com material completo, praticamente parecido com o do colega, né? E ele pode estudar tranquilamente sem ficar preocupado com isso.